E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a descobrir qual operadora de um telefone de celular. Bom, então isso é muito útil para quem quer economizar, quem não quer gastar muito na conta de telefone ou então para quem tem um celular dual chip e quer saber em qual dos chips fazer a ligação para a outra pessoa. Então, para fazer isso, descobrir a operadora de um outro telefone de celular, você vai precisar do aplicativo Mobobox com a operadora. Então você vai na Play Store e vai instalar o aplicativo, depois você vai abrir. Na primeira vez que você abrir, você vai precisar colocar o seu DDD e confirmar a sua operadora, caso ele já identifique automaticamente. Então você vai dar um OK. Então o aplicativo é bem simples. Você pode digitar qualquer número aqui. Por exemplo, eu vou colocar o número 999-8888. E vou mandar pesquisar. E ele já descobriu que esse número é da Vivo. Então vamos tentar um outro número aqui. 99-88-77-66. Esse número também é da Vivo. Então, o que mais esse aplicativo tem de interessante é que ele também tem um modo histórico, né? Que mostra o histórico das suas ligações e também qual operadora que você está ligando. E também ele mostra qual operadora dos seus contatos salvos no smartphone, o que é muito útil e vai facilitar bastante as coisas. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link das nossas redes sociais e do nosso site, caso você queira cadastrar o seu e-mail para receber as nossas novidades. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.